É um belo carro também Que foda, aí eu penso a quantidade de dinheiro que vem enterrar num negócio desse É muito, puta Infelizmente é muito caro Ó Subarinho mexida Não tô dizendo Não tô dizendo que não vale a mesa Não sei se eu concordo Ainda mais o que vai depreciar O foda é isso, a depreciação Imagina quanto que é cada revisão O Mercedes, né O Volvo, a gente O Casco falou muito bem Do pós-venda lá da Volvo Mas aí a gente sabe que é caro, né Nossa, esse é o outro É, acho que é a S40 Puta, legal Eu sempre gostei muito de Volvo É turbo? Eu adoro os Volvos Turbo É, um 2.0 E impressionante que é bem duro Volvo é Lembra do Rafa? Aquele, eu falei com ele Antes de vender Tem que fazer uma despedida do carro Aqui o prédio do Petrolão A Miller e Breche A Miller e Breche Miller e Breche Os nomes, né, eram muito bons Falando nisso Falando nisso Falando nisso Eu tô chocado com a lei que passou, Lugo Com as alterações da reforma política Cara, eles tiveram as manhas mesmo de colocar Mas eu acho que dá pra dar uma vetada, né Dá um... Não, sim, mas... Cara, ainda acha que tudo bem, sabe Os caras estão mostrando que eles estão com apetite por roubo, né Isso, eles não entenderam que foi um game changer Não absorveram isso Mas eu acho que esse pessoal vai ser limado na próxima eleição Porque vai pegar muito mal E hoje em dia o pessoal consegue se informar mais Eu acho que é mais difícil um cara desse ser releito, sabe Um cara que se queima Vamos ver agora marginal Se a gente consegue sentir um pouco mais o motor 1.0 aqui Um ponto nada Um ponto nada Falando hoje tá meio cheio, né Eu achei que fosse estar mais vazio Do dia de semana, pô Para dia de semana mesmo Mas a gente sempre conhece uns lugares mais vazios Tem uma Mercedes costurando a toda ali Chevrolet nunca tem aquela mordida forte De freio, né Mesmo o Cruze, que tinha um freio melhor Eu sentia A sensação era parecida com o Aster Se você pisa demora um pouco dele Dele entrar Puta Puta diferença, né Volkswagen sempre me agrada mais o freio Acho que não só o freio, meio que tudo do carro, mas Ah, sei que teve os dois por bastante tempo O Cruze e o Jetta, né Mesmo os dois sendo um ponto 4 turbo O Jetta sendo muito mais rápido Ainda mesmo Porque ele freia muito mais Passa muito mais confiança É, mas o Gustavo Schmidt, lá O presidente da VU, estava desesperado Os caras estão fudidos Falou que tem sido muito ruim o mercado mesmo E que está apertando Porque um negócio que fudeu O dólar nesse valor Forçou muito para cima o preço dos carros Então está tudo realmente absurdamente caro Dora 4, 9, 4, 10, né Está certinho, gente Está certinho Eu acho que depois daqui deve ficar um pouco mais tranquilo E aquela outra reportagem do empresário Raiz Falando do caô O raio vai cair no mesmo lugar pela terceira velhice Exatamente Ah, e você viu os testes que eu fiz dos carros Cara, são bons Os Cherries Está muito melhor O carro evoluiu muito rápido O carro chinês na forma geral Muito rápido Muito mais rápido que eu imaginava Eu testei uns dois anos atrás Eu achei ruim os da JAC, sabe Mas era um nível meio que equivalente E o mesmo JAC hoje Você viu os JACs melhoraram muito Eu acho que não tanto, sabe Que nem o Cherries Mas melhorou muito Você entra por dentro Parece um acabamento legal Quantos anos? Tem já 5 anos Desde que eles entraram no mercado Eu acho que isso Mas, por exemplo Nenhuma explodiu muito rápido, né Eu acho que a Cherries Que agora está Competitiva em venda Assim, está em décimo Décimo quarto, eu acho Posição de venda No ranking Só que está próximo até Do décimo primeiro, sabe Daí a décima aqui A Nissan Já tem um volume muito maior Tem o Kicks, né O Marte, carro Versa Carros que vendem muito, né Carro feito aqui Do décimo primeiro para trás É tudo basicamente importado Ou coisas mais específicas, né Tipo, Citroën Mitsubishi, né Que não Só tem um nicho ou outro Que ela conseguiu A Citroën Ela tinha antes Carros compactos Com o C3 Hoje, cara O C3 não vende Absolutamente nada Por quê? Porque eu acho Que o carro ficou Ultrapassado O carro Os concorrentes foram melhorando muito Acabou ficando meio parado no tempo Então é um carro, meu Que é pior Ele tem coisas interessantes Como aquele teto de vidro, sabe Mas E sei lá, acho que as pessoas Pegaram um borde De carro francês pequeno Realmente não vende nada hoje Cara, eu tenho viés Para falar de carro francês Porque Minhas opiniões vão sempre começar Pelo negativo É Quase sempre quem teve Tem coisa ruim para falar O meu irmão teve Teve muito problema também Com Com Peugeot Peugeot, né Não teve grandes problemas O carro Era a primeira geração Acho que a segunda Não fez tanto sucesso A primeira realmente Você via mais o carro, né Eu acho que é difícil concorrer Imagina que Concorre meio que em preço Com o Polo O C3 Quem que vai deixar De pegar um Polo Pegar um C3, né Quem gostar do design É, mas Puta, mesmo assim Acho que o carro está tão pior E E Tem, acho que o mito Que o carro francês Tem a manutenção ruim E, cara Deu as pessoas vão fugindo Do Do carro, né Cara, a cidade Esquente um bocado É, muito Não, essa região do Panambi É gigante O que tem de gente morando De onde? É, lote de gente O cara construiu um prédio aqui O cara chega de 5 Mas, ó Aqui, ó O asfalto bem ruim Que é uma vergonha, né Numa via expressa Mas Você vê que o carro Vai bem confortável, né Olha, aqui tem uma ondulação grande Já O carro está na mão Acho que a gente sai na ponte Próxima ponte ali Mas, se vê, é mais mole do que eu gosto Eu também Eu mole o carro duro É bem macio o carro Você sente muita flutuação vertical Também Você deve ter sofrido Não sofrido Mas já ficado de saco cheio Do asdo Do asiro, assim, né É que a vantagem do asiro Pelo menos ele Em linha reta Ele anda bem Então, apesar dele ser muito macio Que é o nosso ruim Pelo menos ele tem um motor forte Que Compensa Compensa, né Parte desses problemas Qual ponte que eu faço no... Ah, sobrou o João Dias João Dias, né Eu acho que a gente Vamos se mostrar melhor Você quer voltar na Marginal E depois entrar na direita Ou você quer já ir direto pro bairro Eu acho que talvez ir direto Se for direto A gente vai ir de um dia Se não tem uma antes Que faz um Oi Eba Perfeito Ah, Jesus